Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu já estou tendo que falar assim um pouco mais alto porque tem muito barulho aqui, está um pouco difícil, espero que vocês consigam me ouvir. Eu sei que tem muita gente que vive em lugares assim, cheio de barulho, é carro, é gente falando, é a TV ligada e é muito difícil. E às vezes tudo o que a gente quer é pedir para as pessoas e para tudo parar, para a gente ficar em silêncio. É sobre esse tema que eu quero falar com você hoje. Sabe essa sensação de barulho o tempo todo? Que não é muito fora, mas é um barulho dentro. A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, sobre esse falatório, essa fala interna na sua cabeça. Porque existe esse elemento incrível que todos nós possuímos chamado mente. E a mente faz esse serviço, ela cria pensamentos e cria falas internas, verdadeiras histórias mirabolantes. Muitos são esses personagens internos, como uma novela passando, como se você tivesse uma TV ligada numa sala o tempo todo. Bom, essa é a função da mente. Ela o tempo todo vai julgar, comparar e interpretar tudo o que acontece à sua volta, além dos elementos que já estão lá dentro, que são o seu passado, as suas histórias, as coisas que você viu. Isso acontece o tempo todo, independentemente de você estar acordado ou dormindo. A diferença é que quando você está acordado, a gente tem uma moldura para esses pensamentos, que é a realidade que se apresenta. Quando a gente está dormindo, essa moldura desaparece e muitas vezes as histórias acontecem em nossa cabeça na forma de sonhos, os quais a gente pode lembrar ou não. Bom, essa é a mente, essa TV ligada o tempo todo. Com o tempo, a gente devia aprender a encontrar o controle remoto e trocar de canal. Muitas vezes a gente encontra esse controle remoto, mas não consegue mudar de canal, porque parece que a TV está fixada naquele canal e o volume está muito alto e a gente não consegue fazer nada. Então, qual é a opção enquanto não existe essa possibilidade de mudar a novela que está passando na sua cabeça e esse barulho interno tão forte? A única opção é sair da sala e deixar lá a TV falando sozinha. Você certamente ouviu falar? Se não ouviu, eu quero te contar que o silêncio interno é a única forma que existe de a gente encontrar os sinais que se apresentam na vida da gente. Você pode ter ouvido falar que orar é conversar com Deus, mas meditar e ter esse silêncio interno é ouvir a resposta. E se você está dentro desse lugar tão ruidoso, com gente falando o tempo todo, como é possível ouvir essa resposta que vem da natureza, da luz ou de Deus? Eu vou dizer aqui uma possibilidade que você tem. Quero te explicar que nós não somos apenas a mente, apesar da gente tender a ficar muito tempo nesse lugar, nos nossos pensamentos. Você é também o seu corpo, você é a vida que permeia esse corpo, você é suas emoções, todas elas. E além da mente, você é também este ser espiritual, perfeito, eterno, que vive essa experiência. Então, por que é que a gente continua nessa sala com a TV ligada, cheia de barulho, chamada mente? A nossa opção, como eu disse, é sair da sala. Então, vamos visitar outra sala. Uma das salas é o seu corpo. Então, vamos colocar a atenção nele. Você que pratica alguma atividade física, sabe que se você estiver fazendo, praticando aquela atividade física com alguma outra coisa na sua cabeça e a sua atenção na cabeça, você não consegue realizar a atividade. Já experimentou jogar bola com a cabeça cheia de pensamentos, de problemas e preocupações? Você pode cair, tropeçar na bola, acontecer um acidente, não é? Porque a sua atenção está onde ela não deveria estar. Como é que você faz, então, para colocar a atenção no seu corpo? Atividade física? Mas não é toda atividade física. É principalmente as atividades físicas que você faz com você mesmo. As atividades ditas solitárias. Então, caminhar, correr, nadar, tênis de mesa, ou prática de yoga, prática de algum exercício que você faça sozinho. Então, nessa sua prática, leve a sua atenção para o seu corpo e para a sua respiração. Experimente aí o silêncio mental. Perceba como a sua consciência, a sua atenção estão no corpo e não nesses pensamentos. Uma maneira de fugir de problemas é fazer uma boa faxina na sua casa. Porque a sua atenção vai para a atividade física, para a limpeza. Então, isso é a respeito do corpo. E a respeito da energia, da vida que permeia seu corpo? O que é que você pode fazer? O Eckhart Tolle, que é um dos meus autores preferidos, diz que você pode começar isso prestando atenção em uma única parte do seu corpo. Por exemplo, a sua mão. A sua mão direita. Coloque sua mão direita sobre um objeto e apenas perceba que ela está viva. Perceba a vida, a energia circulando na sua mão. Com o tempo e com a prática, você vai perceber essa energia circulando em todo o seu corpo. A vida que permeia seu corpo. É muito interessante. Se for difícil para você perceber a vida no seu próprio corpo, perceba a vida em outra pessoa, ou outro ser vivo. Alguém que você ame, coloque as mãos dessa pessoa e perceba que incrível a energia da vida. O seu animal de estimação. Perceba que incrível esse bichinho vivo ali. Um bebê ou uma planta. Toque uma árvore, uma planta que estiver na sua casa, uma flor. Perceba como ela está viva. Perceba que a água está viva, colocando as suas mãos debaixo de uma torneira. Perceba a vida numa fruta, numa comida viva. Perceba, é muito interessante. Além disso, a gente tem as emoções, não é? Mas a gente tem que focar naquelas emoções que não nos contam histórias na nossa cabeça. Emoções neutras, como uma imagem muito bonita da natureza. Que vai te levar a um sentimento de paz. O som de pássaros cantando. Qualquer coisa assim. Que te eleve a pensamentos e emoções positivas e pacíficas. E além dos pensamentos, o que a gente tem? Como a gente encontra o silêncio além da mente? Através da prática da meditação. Ou a atenção em alguma imagem mental positiva. Ou, quem tem o hábito, o japa mala. Aquelas contas onde você repete, muitas vezes, um mantra ou uma oração. Todos estes são caminhos de você sair da sala. Sair dessa sala com a TV ligada e ir para o silêncio. Eu espero que você esteja gostando desse tema. Dos temas que a gente desenvolve aqui no canal. Se você estiver, eu te convido a assinar o nosso canal acionando o sininho de notificação. Dando um gostei, uma curtida aqui nesse vídeo. E conhecendo também o nosso website spiritcoaching.com.br Para encerrar o vídeo de hoje, eu quero te convidar a experimentar o silêncio. Eu vou deixar aqui uma imagem e um som da natureza por apenas 30 segundos. Leve sua atenção nessa imagem, nesse som. E experimente o que acontece no seu espaço interno, na sua cabeça. Só para experimentar. E depois, deixe aqui seu comentário para eu saber o que te aconteceu. Um beijo. E aí 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 Obrigado.